Olá, na edição desta segunda-feira do TVA Esportes você vai conferir. Dois clássicos grenais vão decidir o título do gauchão de futebol feminino deste ano. Caxias Basquete volta do Distrito Federal com duas vitórias pelo Novo Basquete Brasil. E mais uma conversa com Paulinho Sananduva, treinador do Atlântico de Erechim Time, com melhor campanha na Liga Nacional de Futsal. Bom dia, muito bem. E vamos ter dois grenais na final do Campeonato Gaúcho Feminino. Tem sido assim desde 2016, quando o Grêmio e Internacional reabriram seus departamentos de futebol feminino. Nas semifinais deste ano, as gremistas passaram sem problemas pelo Brasil de Farroupilha. Após a vitória por 2x1 na partida de ida, ontem à tarde as tricolores fizeram 5x0 nas gurias do time serrano. A atacante Raquel Fernandes marcou três gols. Destaque também para o lindo gol de Rafa Leves, em cobrança de falta. As coloradas também entraram em campo no domingo, aplicando nova goleada nas meninas do Juventude. O placar agregado dos confrontos não deixa margem para dúvidas. 9x3 para as alvirrubras. As datas e os horários dos jogos das finais ainda precisam ser confirmados pela Federação Gaúcha. Com melhor campanha no campeonato, o Grêmio vai decidir em casa. Já o embate pelo terceiro lugar será disputado em jogo único, entre Juventude e Brasil de Farroupilha, em data por definir. No gauchão feminino sub-17, o Internacional empatou com o Grêmio por 1x1 no sábado e garantiu o bicampeonato da competição. As jovens coloradas tinham vencido o jogo de ida por 1x0. Pela sexta vez, a CBF é eliminada nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Não foi desta vez que o time de Carlos Barbosa conseguiu acabar com o jejum de um título nacional que já dura desde 2015. O time gaúcho perdeu ontem à tarde para o Joinville por 2x1 em Santa Catarina. No primeiro confronto, as equipes haviam empatado em 2x2. A vantagem catarinense foi construída ainda no primeiro tempo. Renatinho fez os dois gols que fizeram a festa da torcida no ginásio. Após o intervalo, a partida melhorou de ritmo e ganhou emoção a partir do gol de Murilo, descontando para os laranjas. A pressão final parou nas defesas de William, que garantiu a classificação dos donos da casa. Campeã da Liga em 2015, a melhor campanha da CBF desde o título foi em 2021, quando alcançou as semifinais. Agora, a equipe do técnico André Bié tem pela frente apenas o gauchão de futsal, no qual está nas semifinais. Bom, a gente vai seguir nas quadras de futsal, porque aqui no TVE Esportes a gente vai conversar com o Paulinho Sananduva. Tem muita história aí no futsal e é técnico do Atlântico de Erechim, clube aí da melhor campanha na primeira fase da Liga Nacional de Futsal. E na próxima quarta-feira enfrenta o Tubarão, outro catarinense aí, pelas quartas de final da competição. Bom dia, Paulinho. Tudo bem? Tudo certo? Obrigado por nos atender aqui na TVE. Como é que está essa preparação para o Tubarão, para enfrentar esse Tubarão aí, catarinense? Bom dia, Marcelo. Bom dia aos telespectadores da TVE. A preparação tem sido aquela que a gente sempre faz normalmente, né? Próximo aos jogos, a gente analisa bastante o adversário, treina os pontos fortes da nossa equipe, observa os erros do adversário, os pontos fracos, procura se fortalecer mentalmente para a competição, que o futsal não é um esporte muito dinâmico e os jogadores precisam estar mentalmente muito bem preparados também, para que as ações de jogo no dia do jogo, elas sejam feitas de forma natural. Então, o treinamento segue normal, com todos os cuidados que a gente tem, tanto de preservar atletas mais desgastados e, enfim, a gente procura, globalmente falando, pegar o máximo de informações que a gente tem do adversário, embora tenhamos jogado semana passada e termos vencido, o futsal é muito dinâmico, então todo cuidado é pouco. Paulinho, falar um pouquinho justamente desse ano de 2023, né? Tu assumiste aí no começo do ano, estava vindo também do futsal catarinense, depois de 11 anos voltando para o Atlântico, como é que foi, como é que tu esperavas aí ter um ano, está tendo um ano muito bom, né? E bem jogado esse ano aí no Atlântico, né? Quais são os motivos aí que tu tem percebido na própria equipe do Atlântico? O ano passado foi vice-campeão na Liga Nacional, esse ano foi líder ali na fase de grupos. Quais características aí que tu está percebendo aí, claro, depois do trabalho do Raup, que acabou indo para o futebol, o futsal internacional, quais são as características aí que tu está percebendo no próprio Atlântico esse ano, em 2023, nessa temporada aí, para estar tão bem em ambiente, em âmbito nacional também aqui, regional? Marcelo, a gente está fazendo um ano bastante positivo. Resultado e rendimento têm sido muito bons, né? A minha chegada, juntamente com várias contratações que foram feitas do ano passado para esse ano, fortaleceram a equipe com várias características dentro do próprio plantel. A gente fez um trabalho de pré-temporada, uma parte em Santa Catarina, jogando uma competição preparatória e, posteriormente, complementamos aqui em Erechim. E a partir dos primeiros jogos da Liga Nacional, o grupo já mostrou uma força coletiva e individual muito boa, muito grande, e ao longo dos jogos isso foi ficando bem claro. Então, é um trabalho de toda uma comissão técnica, os jogadores assimilando a parte tática, crescendo individualmente na parte técnica, e isso fez com que a gente, tanto na Liga Nacional como no Campeonato Gaúcho, embora a gente tenha sido eliminado na Liga Gaúcha, e na Copa RS, todas as três competições a gente fez a melhor campanha. Então, a gente está extremamente confiante de que esse histórico que a gente tem no decorrer do ano, nesses jogos agora de play-off, vão ser muito importantes para a gente sedimentar essa campanha que a gente vem fazendo e procurando novamente, subindo degrau por degrau, passando os play-off, a gente brigar novamente por chegar numa final. Legal. E a tua passagem pelo futsal caterinense ali, tu já tem um histórico também no futsal caterinense, os caterinenses têm se destacado nas competições nacionais, isso também traz uma vantagem ou não, Paulinho? Sem dúvida. Eu tive nos últimos sete anos, eu tive três anos no futsal paranaense e nos últimos quatro anos no futsal catarinense. O futsal catarinense, ele sofreu algumas adversidades com a extinção da Malve, depois retornando como Jaraguá, o fortalecimento do Joinville em termos de investimento, e agora está retornando de novo, tem cinco equipes jogando Liga Nacional. Então, a gente sabe que é um estado que sempre investiu muito forte no futsal, mesmo nas antigas, com o Perdigam, com o Sadia, com outras grandes equipes, e casualmente os dois embates nessas quartas de finais, são Atlântico e Tubarão, e foi Carlos Barbosa e Joinville. Então, são dois estados muito tradicionais, muito fortes no contexto do futsal. E a gente sabe que o futsal, ele não tem adversário fácil, você tem que tornar os jogos fáceis, fazendo grandes jogos. Legal, maravilha. Bom, tu falaste da Copa RS, né, que aí tem outro foco que vocês, é outra chave que vocês têm que virar, que é a Copa aqui no Rio Grande do Sul. É uma Copa importante pela questão que também dá vaga para o Campeonato Nacional, né? Tem que ter esse foco também, e é um jogo difícil contra a Iesco, né? Sem dúvida. É uma competição nova, te possibilita você jogar o ano que vem, uma competição a nível nacional, e foi isso que moveu o Atlântico a participar dessa competição pela primeira vez importante, né? A Iesco é uma equipe que investiu bastante, eliminou Carlos Barbosa, né? E a gente sabe que serão jogos difíceis nessa final, mas o objetivo nosso é justamente brigar por títulos, né? O Atlântico montou uma equipe esse ano, montou um plantel, está fazendo um trabalho muito bom, justamente para buscar a conquista desses títulos. Bacana, maravilha. Olha, quero agradecer muito a tua gentileza com a gente aqui, desejar uma boa sorte, baita jogo, né, justamente contra o Tubarão, não é jogo jogado, tem vantagem, mas não é jogo jogado, como tu disseste, o futsal é dinâmico e rápido, mas também aí que a gente vai acompanhar esse jogo contra a Iesco, aí também que é um jogo, acontece o primeiro jogo, o segundo jogo vai ser em Erechim, né? Então o Caldeirão do Galo vai, traz muita força também nesses dois campeonatos, né, Paulinho? Isso aí também é importante, essa força da torcida, né? Vale salientar também isso, né? Exatamente, é importante você sempre ficar bem colocado, no caso em primeiro lugar, para você trazer essa vantagem das decisões para casa. A Liga Nacional vai ser jogo único fora, em Toledo, no Paraná, então, mas é importante você ter esse fortalecimento do torcedor local, que isso é muito importante. A gente aqui dentro de Erechim, a gente está invicto na Liga Nacional, a gente ainda não perdeu, e isso é um fator importante, né, que tem que saber usar na hora dos jogos decisivos. Maravilha. Paulinho Sananduva, o técnico aí do Atlântico de Erechim, grande destaque aí no Gaúcho, aqui e na Liga Nacional. Obrigado, um grande abraço, boa sorte, valeu. Obrigado, Marcelo, um abraço a todos. Um abração. Bom, a gente vai seguir nas quadras, né, final de semana de decisões dos campeonatos regionais de futsal. Pela Série Ouro, da Federação Gaúcha, São José de Cachoeira do Sul e Iesco Cerceza fizeram a primeira partida da semifinal. Jogando no ginásio da Sociedade Rio Branco, em Cachoeira do Sul, na noite de sábado, os donos da casa chegaram a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Viltinho e Juninho. Mas a Cerceza virou com Salah, Biê, Nenê e Caio, 4 a 2. Com isso, no próximo sábado, o time de São José terá que vencer no tempo normal e na prorrogação para ir à decisão contra a BGF de Bento Gonçalves ou Ser Santiago. Pela Copa dos Pampas, promovida pela Liga Gaúcha, Horizontina e Age de Coaporé jogaram a primeira partida da final. Em um ginásio Edil Stoll lotado, os dois times fizeram um jogo muito disputado. O goleiro Alviverde Ramon foi um dos destaques da partida e garantiu a vitória do Horizontina por 3 a 1 sobre a Age. O segundo jogo da final ocorrerá em Guaporé na próxima sexta-feira. A Horizontina busca o bicampeonato da Copa dos Pampas, enquanto a Age quer a primeira taça da competição. Depois de vencer o Brasília fora de casa, na última sexta-feira, o União Corinthians volta à quadra hoje para encarar o Mogi pela Liga Nacional de Basquete. A partida inicia 7 e meia no ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul. Já o Caxias do Sul venceu os seus dois jogos no Distrito Federal. No sábado, o time da Serra bateu o Brasília por 69 a 77. O jogo foi equilibrado até o último minuto. O primeiro quarto foi vencido pelos donos da casa, mas depois que o visitante tomou a liderança no placar, seguiu na frente até o final. O Caxias volta do Distrito Federal com 100% de aproveitamento, já que dois dias antes, o time do técnico Rodrigo Barbosa havia precisado de duas prorrogações para bater o Cerrado por 83 a 77. Com essa vitória, a equipe fica na nona colocação. São cinco jogos, três vitórias e duas derrotas. Wesley Senna foi o cestinha da partida, com 20 pontos e quatro rebotes. Agora, o Caxias Basquete volta para casa. Na quarta-feira, dia 15, 5 da tarde, o time enfrenta o Mogi no ginásio do Sesi. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes retorna amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto